É, mas é isso. Analisou mais algum estado, algum estado não, algum município que vale a pena a gente comentar? BH sempre muito quente. BH tem um negócio muito... A Duda Salaberti, se eu não me engano, na última pesquisa que eu tinha visto, estava na frente do Rogério Correia, que vai sair pelo PT. A Duda, ela é muito conhecida lá em Belo Horizonte, ela era professora. E assim, A Duda vem para a Prefeitura? Para a Prefeitura, é. Ela está na frente do Rogério Correia, só que o Rogério Correia, por conta de ser do PT, conseguiu apoio de mais partidos, então eu não sei o que vai acontecer. A Duda é PDT, né? A Duda é PDT, isso. Só que a Duda e o Ciro são brigados, desde sempre, mas o PDT é meio confuso, o PDT. Mas, assim, eu não sei se a rejeição à Duda é alta, porque, pô, vamos pensar a Minas, Minas querendo ou não, elegeu o Nicolas, elegeu um bando de gente assim, e a Duda é trans, então eu não sei... Mas também elegeu elegeu o Janones, né? Tem uma galera... Tem uma galera. Mas eu não sei qual que seria o cálculo, né? Que eles vão... Podem fazer. Eu sei que o PL tem um candidato lá, que é o Bruno Engler, que também não está muito bem nas pesquisas, é envolvido em um suposto esquema de corrupção com o Nicolas Ferreira, de uma empresa de campanha eleitoral e tal, e que eu acho que isso vai ser usado nos debates. Eu estou muito ansioso para ver esses debates, porque eu acho que os candidatos do PL são muito fracos, e eles não vão aguentar. Vai ser igual o Flávio Bolsonaro quando sai o cagado do debate aí no Rio de Janeiro. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Os candidatos do PL só são fortes os mais caricatos, né? Os que são... Os que beiram um absurdo. Esses são fortes justamente por essa característica, inclusive. Eu vi um nome que parece estar ganhando muita força em BH, não sei se você conhece, se você viu algo sobre. é o tal do Tramonte, do Republicanos. Eu já ouvi falar nele, mas nunca pesquisei a fundo. Ele está com quantos por cento? Ele saiu na pesquisa? A última pesquisa ele está liderando com 26% das intenções de voto. Pois é. Passou o Bruno Engler, que se não me engano oficializou esses últimos dias aí, esse final de semana não, final de semana começa hoje, pelo amor de Deus. Ele oficializou, o Chupetim até celebrou aí no Twitter ontem, que o Engler oficializou. E o Tramonte está em primeiro com 26% das intenções de voto. Depois vem Bruno Engler com 14% e a Duda com 12%. Eu estava vendo aqui que o Calil declarou apoio para o Tramonte há nove horas. Exato. Isso vai ter um peso grande lá em BH. Vai ter um peso grande, exato. E aí o Tramonte estava querendo ganhar o Zema. Vai dar indicação de vice para o Zema e pegar o apoio dele. Bom, vamos ver como é que é. O Zema é novo ou União Brasil? É novo, é novo. É novo. É, o novo não tem pré-candidato ainda. Então parece que o Tramonte quer ganhar o Zema para ganhar esse apoio aí. É. Complicado. O Rogério Corrêa que está muito atrás, né? Ele está com 5% de intenção de voto. Muito atrás. Como eu não vejo muito a questão da política de BH, eu não sei muito porquê disso. A Duda eu conheço porque eu conheço ela pessoalmente e eu tenho alguns amigos de BH que sempre me falaram que os pais já estudaram com ela, alguma coisa assim, sabe? Ah, legal. Então eu sei que ela é muito forte nessa questão lá. Mas essa do Tramonte aí, ele vai conseguir apoio de bastante gente. Se ele conseguir apoio do Zema, ele tem muitas... O problema mesmo é ganhar no primeiro turno, né? O maior problema é esse. Porque aí acaba com... Aqui no DF, por exemplo, o Leandro Grais, na última eleição, perdeu para governador, mas ele tinha começado nas pesquisas, se eu não me engano, com 1%. Ah, deixa eu trazer aqui só para a gente ter um guia para se orientar de BH que a gente está falando. Ah, o problema é que se for no primeiro turno, isso não vem para a Duda, 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 só isso aqui vem para a Duda provavelmente. E aí fica muito complicado até no segundo turno, né? É, é isso que eu estou te falando. Eu não sei o quão que... Porque como o Partido Municipal é um pouco diferente, né? A lógica, eu não sei como é que... Se não viria mesmo, sabe? O Podemos, eu conheço alguns candidatos, alguns políticos do Podemos, que assim, que não são de direito, não tem essa visão, tem muitos que são independentes, só usando o exemplo do Podemos mesmo aí, eu não sei como é que seria, sabe? Não conheço diversos candidatos ali. Mas tem toda essa questão da Duda ser trans, né? E a gente está vendo como é que o conservadorismo está no nosso país. Eu não sei essa questão da rejeição, como que seria. Mas derrotando esse idiota do candidato da Nicole aí, já está tranquilo. Já está bom demais, é, exato. O problema é esse, que não dá para definir ainda o segundo lugar, porque tem praticamente quatro pessoas empatadas. O Bruno Engler, a Duda, o João Leite e o Carlos Viana, não dá 6% de margem. Então é complicado. Ó, a Luísa foi genial agora. O Rogério tinha que se juntar desde o primeiro turno. Eu também acho. Exatamente. Eu sei que tem uma pressão para a Duda largar a candidatura dela para entrar na, para apoiar a do Rogério, que é o movimento que eu tinha falado antes. Que o PT conseguiu angariar mais apoio de mais partidos, sabe? A Duda, ela está meio isolada ali, mas está na frente, sabe? E meio isolada, ela continua na frente. Então, eu acho que seria lindo ver o Rogério integrando a campanha da Duda. Faria todo sentido. E seria muito bonito a gente ter o Lula pedindo voto com a Duda. Seria lindo. Seria de uma importância porra, né? Pois é. E a gente tem que valorizar. A Duda é uma ótima política. Exatamente. Uma pessoa super correta. Como eu falei, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E assim, seria muito bom. Seria muito bom mesmo. imagina a Duda Salaberti, a mulher trans, passando o candidato do chupetinha. Isso aí é lindo demais. É didático, né, cara? Pode até perder a campanha, mas assim, botou no chinelo o partido que mais bate, sabe? O partido mais transfóbico, homofóbico. Isso representa muita coisa. Sim. É igual, vou fazer um paralelo aqui bem rápido sobre a campanha dos Estados Unidos. Cara, a Câmara pegou certinho no Trump, onde que está doendo. ela é uma mulher negra e assim, pô, eu não gosto da Câmara, não gosto do Biden, não gosto do Trump, não gosto dos Estados Unidos. Ninguém tem salvação ali. Mas o Trump, que é esse representante do conservadorismo, perder para uma mulher negra vai ser lindo. Vai ser lindo. E enfraquece no mundo inteiro. Só espero que de fato perca, porque dos Estados Unidos não dá para esperar nada. Já que a gente está em BH, ó, levantamento da Coaeste, divulgado no início do mês de julho, né, estava pesquisando a influência, tanto do Lula quanto do Bolsonaro em determinados municípios. Para BH, 23% dos entrevistados afirmam que votariam em um desconhecido indicado pelo Lula, 31% em um desconhecido indicado pelo Bolsonaro. Então, às cegas, o bolsonarismo está mais forte. Por mais que o favorito, agora, com 26%, não seja o maior bolsonarista, o bolsonarista favorito, é um bolsonarista também. É Republicanos, né? É o partido do Carluxo. O Carluxo, se não me engano, preside o Republicanos aqui no Rio. O Republicanos é o partido do Tarcísio também. É verdade, é verdade. Então, é, já pegou essa trinca, né? Olha o idiota aqui, cara. Olha o idiota aqui, cara. Puta minha mãe. É o mimimi, tu volta. Para de mimimi aí, meu filho. Olha, cara. Olha o teu nome, cara. Adoro. Forte abraço aí. Obrigado pelo engajamento, meu querido. É, volte mais vezes e traga amigos. É, pode voltar aí. Xinga em volume, não xinga sozinho. Mas, pô, ia ser muito bonito. Ia ser muito bonito ver o Lula apoiando a Duda. Pô, demais. Demais. E o, mesmo assim, o Rogério Correia, eu tenho muitas críticas em relação a essa questão do PT não apoiar candidato de outro partido do campo progressista quando tem uma pessoa de dentro que quer sair, sabe? Sim. A campanha do Rogério Correia já não tá indo pra frente e tá cheio de apoio, sabe? Faz ali, conversa, faz uma aliança e apoia a Duda, pô. É. Apoia a Duda que, assim, ao meu ver, seria o mais correto a ser feito. Eu acho que seria, pô, essencial, cara. Foi o que a gente bateu no Ciro Gomes por tanto tempo. Fazer isso com ele, apoiando ele no PDT, apoiando o PDT ainda e até, quem sabe, dar um banho de humildade nele. E, assim, o PDT é um partido... Eu gosto do PDT, sabe? Eu queria que o PDT voltasse mais às raízes brisolistas e tal. E, assim, a Duda é uma pessoa muito... Sabe? Ela é correta, ela tem argumentos. Ela vai criticar o governo, ela critica, critica o direito e fala assim, ah, mas eu tô propondo isso, tô conversando e tal. É uma ótima política, além de pessoa também, assim. Acho que seria muito bom. E, assim,